Em Curitiba, a expectativa é que circulem 412 mil passageiros neste final de ano, entre os dias 16 e 30 de dezembro. Neste período de Natal, o destino mais procurado é o interior do Paraná, com 42% dos embarques. Em segundo lugar, vem Santa Catarina com 20% e na sequência o litoral do estado, com 18% de procura. Em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, o movimento foi tranquilo nesta véspera de Natal, porque muitos passageiros aproveitaram para deixar a cidade no último final de semana. Por aqui, os destinos mais procurados são Curitiba, São Paulo e Santa Catarina. Em Maringá, a rodoviária está com movimento grande, um aumento de 80% em comparação a outras épocas do ano. Para atender a demanda, as empresas tiveram que colocar mais carros para rodar. A Guarda Municipal está cuidando da segurança na rodoviária 24 horas. Mesmo assim, é bom ficar atento. As autoridades orientam cuidar dos pertences, conferir toda a documentação e chegar com antecedência. Afinal, ninguém quer perder a chance de passar o Natal com a família, né?